Oi gente, hoje eu estou aqui mostrando para vocês como é que se coloca o macro no URT4 ou 3, tanto faz. Primeiro, vocês vão baixar o programa chamado mouse recorder, é essezinho aqui, e abre ele. Pronto, deixa ele aberto, vá no seu jogo, escolhe uma praia, dá um play, joga aí sua onda. Pronto, quando dá essa telinha, você vai lá no mouse recorder, clica em advanced, times to play script. Aí tu bota lá, quantas vezes você quer que repita aquela onda, aí você bota lá 99, pronto. Aí eu venho e dou um recorde, e jogo a onda. Pronto, aí eu venho aqui, e dou um stop. Pronto, muito fácil. Agora, é só você dar um play. Ó, vê se tá lá direitinho, os 99, tá aqui. Dá um ok. Dá um play. Pronto. Ó lá. Não tô mexendo mais em nada, está fazendo sozinho. Olha. Valeu gente. Em breve eu vou postar mais vídeos sobre esse joguinho aí pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.